Olha gente, um menino de 9 anos morreu ontem em Arasatuba após ser picado por um escorpião. Vitor Moretti está acompanhando esse caso desde o comecinho da manhã e ao vivo tem as informações pra gente. Já trouxe em primeira mão pra todo o Brasil no primeiro impacto e agora aqui pra região. Explica, Vitor, como é que foi aí esse enterro e como é que está a família, como é que estão os amigos? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Infelizmente uma fatalidade, né? Os amigos, os familiares, muito abalados com tudo isso, ainda sem acreditar no que aconteceu. Por questões aí de segundos, isso tudo poderia ser evitado. Mas assim, a infestação de escorpiões pela cidade está muito grande, então infelizmente todo mundo está sujeito a acontecer. Inclusive neste cemitério onde eu estou, que é o Cemitério da Saudade, o Cemitério Municipal, já houve muitos relatos aqui do aparecimento de escorpiões, tanto na calçada, então é uma situação que preocupa bastante. E o Pablo Henrique Araújo Laureto, ele tinha nove anos, como você disse, um apaixonado por futebol. O sonho dele era ser jogador de futebol, mas infelizmente teve esse sonho interrompido. Ele foi picado por um escorpião na região da orelha, enquanto dormia na casa da avó, isso na última sexta-feira. O menino chegou a ser socorrido com vida, ficou dois dias internado na Santa Casa, mas sofreu nove paradas cardíacas e não resistiu. No começo, a família não sabia que ele tinha sido picado por escorpião, chegou a levar ao pronto-socorro municipal e a equipe médica, isso foi um tio que me disse, desconfiou que pudesse ser até uma intoxicação alimentar, porque ele apresentava vômito. E no dia seguinte somente que a avó encontrou o animal peçonhento ali embaixo do lençol da cama onde ele estava dormindo. O enterro aconteceu há cerca de uma hora neste cemitério aqui de Arassatuba, uma comoção muito grande, o pai não tinha condições de gravar entrevista e a mãe nem compareceu aqui ao enterro porque passou mal. E olha, neste ano nós tivemos assim, na verdade os casos dispararam, o número de casos disparou neste ano em relação ao ano passado, isso acidentes com escorpiões. Neste ano já são 1.036 acidentes em relação ao ano passado que registrou 502. E muitas creches estão fazendo o que? Estão criando galinhas, que é o maior predador aí do escorpião, para evitar esse tipo de ataque. A repórter Priscila Andrade fez uma matéria e a gente vai conferir agora. É na carreira que o morador da escola, a professora Mariazinha Miloc, no bairro Ipanema, em Arassatuba, driblou o segurança da portaria e infiltrou um exército de soldados agitados e barulhentos contra um exército peçonhento. Todos os dias, há pelo menos cinco anos, faz parte da escola. As galinhas foram um presente de um pai de uma aluna porque a dona Osneia convenceu os pais dos alunos que o jeito para combater a invasão de escorpiões era recorrer às galinhas, predadoras naturais desses bichos temidos. Veneno, ainda que houvesse, não podíamos passar por conta das crianças e eu comecei a pesquisar como que poderíamos fazer um combate, medidas paliativas. E aí eu vi em pesquisas que a galinha era uma predadora natural dos escorpiões. O hábito de usar galinhas para limpar terreno é bem antigo, na época dos nossos avós. As galinhas eram usadas não só para fornecer os ovos, mas como também, literalmente, para limpar a área ou os quintais. É que ao ciscar em busca de alimentos, elas evitam a proliferação de plantas indesejáveis e até livram o local de insetos. Elas servem também como alertas, principalmente essas dangolas aí, quando encontram uma cobra. Mas quando encontram um escorpião, adivinha o que elas fazem? O mesmo que estão fazendo com a ração. As crianças gostam, os pais também colaboram. Nós acabamos de ganhar agora mais três moradores, que são as galinhas de Angola. É uma parceria que tem dado certo. As famílias ficam felizes e eu muito tranquila. Essa ideia simples que ajudou a escola e algumas creches em Aracatuba viria bem a calhar na família da Renê. Ela não dorme direito desde que se mudou há um mês para este conjunto, no bairro Arco-Íris. É um bate de roupa aqui, dá uma conferida no chão a colar. Parece que estão fugindo de uma sombra. Você está conseguindo dormir tranquila nessas últimas noites? Não, nem um pingo. Nem eu, nem minha vizinha. Nós estamos em pânico mesmo aqui. É que atrás do conjunto tem uma área verde que virou um verdadeiro depósito de lixo e entulho. Então, se falta conscientização de quem joga o que não devia ali, sobra em proliferação dos escorpiões. Eles já caçaram mais de dez e mostram para quem quiser ver a prova de que eles estão por perto. Ele é muito perigoso, a gente está morrendo de medo. Não é só um, já são vários que apareceu, então a gente está bem preocupado mesmo. Nem as crianças conseguem brincar direito. E a Rafaela, então, tão pequenininha e já aprendeu o que fazer se vir um escorpião. São a mamãe e o papai. Ou então as galinhas. É, realmente é um assunto que tem preocupado muito quem mora na cidade. A Prefeitura de Arassatuba, em relação ao caso que nós mostramos na participação ao vivo do Vitor Moretti, contou o seguinte, que o Centro de Controle de Zoonoses tem feito, então, diariamente visitas instruindo a população sobre os cuidados para evitar picados ou então como proceder em relação a um acidente com escorpião. Diz também que mantém uma equipe educativa que está fazendo trabalhos aí em escolas municipais, estaduais e também em empresas privadas, levando informação sobre esse caso. A Prefeitura de Arassatuba